Vai tio, vai velho, começa bicho Sopra, está valendo o Carioca e Bola Começou Silvão, eu joguei hoje Por que esse time não chama água benta? Boa pergunta Silvão, chama água santa Não faço ideia por que Rouba a bola, dá lá, rouba a bola Pivete tá que tá Bruno Pivete é o nome do Pé Sabe o que é sobrenome mesmo? É o Bruno Pivete Sabe o que é sobrenome? Lá vem o Léo Toca na esquerda Isso Olha aí Machucou Machucou, sentiu Sentiu nada Ah, perdeu o passo Quando ele não alcança a bola, a culpa é da chuteira Minha mãe tá aqui em casa, o ombro tá doendo Ah, meu amor Não briga com o meu ombro, pô Não briga com o meu ombro, Silvão Silvão é maravilhoso, velho Espero que seja a minha filha A minha mulher só dá pra jantar Alô? Oi amor Sim? É massa Você tá falando de cocô, eu tô comendo, amor Tô jantando Ah, então porque você tá telefonando pra jantar, pô O que que é? Eu sei, mas aí você falou de frada de cocô, eu fiquei com nojo Já deu comida pro cachorro? Eu que te pergunto isso, amor? Não, eu saí cedo Mas você botou a comida? Eu saí antes da hora do cachorro comer Tá Por favor, dá comida pro cachorro, tchau O Guarani tem quatro pontos Deu o Dib da Vaca E vai tá fazendo o quarto piso Olha a dominada O cara pisou sozinho Não deu o cartão, hein? Que categoria, boleta Olha a dominada Você viu? Que bobagem Olha ele aí E lá vem o Água Santa Segundo pau Nossa, nossa E bate Girou Oh, Mezenga Lançou o foguete da Lamasca Oh, Mezenga Assim o Fara não vai ficar careca, irmão Olha aí, olha Lá vem o Santos Tem pau, vai bater Boa bola Bela bola, hein? Bate agora Olho no lance Ah, ah, ah O cara atrasou pro goleiro, velho Que sensacional Parabéns, esse é craque de bola Vai de direito, olha lá Olho no lance O cara furou a bola, velho Dá uma ligada Hoje vai ter Ele errou a cabeçada, velho O Silvio Futebol Na Record É a sua paixão em campo Opa Convide um ator de Hollywood Pra comer um cheese bacon Na sua casa Kevin Bacon Meu pai Agora tá entendendo É o Kevin Bacon Nossa Rafael Ah Ah Dá pra Mezenga Ah Oh Olha o mão de pau, hein? Mão de pau, cara Mas ontem a gente teve com o Joel Santana O professor Joel O cara jogou um vôlei A gente entrevistou ele ontem E ele reclama Porque hoje em dia É esse toquinho aí Ele acha que os técnicos hoje Só querem poste de bola Ponto Não quer mais nada Papai Joel Gente magnífica Gente magnífica Verdade Gente do bem, cara Demido Demido Falava good, good O Joel Zão é magnífico Nice to meet Nice to meet To de meet The books on the table Do South Africa Olha lá Olha o Mezenga Olha o Mezenga Olha o Mezenga Olha o Mezenga Marquinhos Olha o Mezenga Parabéns, hein, cara Mezenga Eu vou falar uma coisa pra você Vou pedir desculpa, Mezenga Pô, tem que pedir desculpa Muita desculpa ele tem que pedir Ih, ainda entregou Olha lá Agora Agora O Mezenga Caramba Consegui um escanteio ainda, velho Acabou o jogo Primeiro tempo Acabou-se Zero Santos Zero Água Santa Acerta o seu aí Está Valendo Lá vem, lá vem Lá vem O Jovem é sempre rebelde É isso Olha aí, olha aí Vai sobrar, vai sobrar Afasta Não segura, não segura Não segura Olha no lance Agora Agora Nossa 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 Belo chute, hein Que belo chute Está no alto da serra Está o Elano aí É, Elano Se é que ela não foi passando Olha onde viu o Parabó Dá uma ligada Amira Belmiro Olha, olha Amira Belmiro É isso É o Faúdo O Silvio O Silvio O Silvio não sabe o que é O Silvio não sabe o que é Não sei o que é É que tem um jogo de videogame É do videogame, Silvio Chamado Street Fighter Jogo de briga Street Fighter Street Fighter Ah E tem um jogador do Street Fighter Um personagem Chama-se Dalsin É um homem lástico É um dos jogos mais populares do mundo, Silvio Mas ninguém conhece isso aí Muito claro que conhece Você conhece o Dalsin? Olha lá Futebol da Record É a sua paixão em campo Quer beber o melhor refrigerante Feito no Rio Grande do Sul? Sulquita Nossa, Sulquita Sul Sulquita 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 É o melhor refrigerante do Rio Grande do Sul Você pra reformular Tem que fazer o que o mano tá fazendo O que o mano tá fazendo? Tá botando a molecada toda Porque não tem dinheiro Entendeu? Dizem quem tem Mas não tem Entendeu? Tu viu alguma notícia no 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 Twitter No Twitter Que a companhia que recolhe lixo Tá querendo receber Tá um pior que o outro hoje Meu Deus do céu O que esses caras tomaram? Ah, vamos falar sobre novelas? O Gil tirou O Gil tirou Ele tá bravo O Gil Zão meteu o coco nela Não, foi pouco não Foi Pantorrila Pantorrila Foi Pantorrila E vai entrar mais gente no Santos Vai entrar o Bitcoin E o Ethereum Lá vem o seu Alex Silva Agora aqui atrás Cleber Leite Luan Dias Cleber Leite É o nome do jogador ali Minha mãe tá me ajudando Ele manda o modo temporário Ele manda o modo temporário Mas ele mandou Se cuida meu nenenzinho Fili Figueroa Vai cruzando a área Fabrício Fili Figueroa Tira Tércio Figueroa Escamar Espera aí De quem é esquerdo De quem é outra Lá vai ela Olho no lance É... 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 É do peixe Confira comigo É... Bigode Foi... 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 Foi ele Bigode infinis Merequeté É... É... Aí começou a treta Começou a treta Ihh... Ihh... Começou o forró Olha o forró Escursor Escursor Aê Marcel Como diz o Cosme Rimboli É só pro time grande Tudo bem Ai, ai, velho Pelo amor dos meus filhinhos Olha lá, olha o Aga Santo Fora da área, foi fora Ele caiu dentro E amarelou, hein Foi fora, foi fora da área Vai pra esquerda, olha lá Pezinho, pezinho esquerdo Vai, agora, olha Olho no lance Vixe, Marinho Atirou a bola, velho O zagueiro tirou E o Farah ganhou a aposta, hein Ganha Ai, nossa, velho Que isso, bicho Caraca, velho Como é que não entrou essa criança? Não Oventa e sete, mais sete Esse baixinho aí Ele é rápido, hein Porra Meio cegovinha Meio cegovinha Acabou, acabou, acabou Acabou, acabou Falei, falei A treta, a treta Acabou, não Vai Vai sombrar Radinho Olha aí Catubufo Catubufo Nunca tere popo É, coite louco Catubufo Nunca tere popo Rapaz Acabou então, hein Acabou Acabou Então quem ganhou, ganhou Quem não ganhou Não ganha mais Perdeu 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 Obrigado.